Hello, amigas e amigos! Vocês chegaram na minha agenda de automóvel. Dessa vez, se vão pendurar, eu vou pagar. Quero saber. Eu vou cabeçalhar. Para cabeçalhar. É. E já, conta o que você vai fazer aqui. Eu troquei o meu... Eu vim trocar o meu carro. Estou carripeada, ó. Que orgulho de uma filha. Eu vim trocar o meu carro. Esse carro, você está dando o seu. Estou dando o meu, é. Financiando. Financiando o resto. Aí você vai trabalhar... Suado, viu? Suado, vou pagar. Suado, vou pagar. Então, qualquer carro, a gente vai falar... Ah, é caro. Ela vai trabalhar, vai pagar o carrinho dela. É. E é um sonho que ela tem. A Jaquielma carro, né, Jaquielma? É, é verdade. Qual que você vai fazer primeiro que dá em dúvida? O branco. Esse azul. Tá. O preto ali. Nossa. Que a Dele amou. A Dele amou, né? A Jaquielma vermelha é bonita, né? É, e a vermelha aqui. Amarelo com a vermelha. Amarelo. É bonita, é. E qual mais? E o vermelho, ó. Esse daqui, que é uma TTS, né? É igual o azul. Vamos começar, então, mostrando as opções da Jaquielma. Jaquielma, eu vou mostrar primeiro aquele R8, tá? Tá bom. R8 é bonita, hein? Pra cá. Não, tá não. Não pode parar, não. Pega chato. É, essa é uma R8, né? É, essa é uma R8. R8, né? Então, aqui tá com 500 e poucos mil. 580 mil, ó. Isso, ó? 580, é isso mesmo. Mas ele é bonito, ó. Olha, essa marca bonitinha. É, mas não é pra você mexer, né, Jaquielma? Mas, Jaquielma, posso falar a verdade? A Jaquielma, você não gosta de um carro com você, você vai falar muito sol. A Jaquielma não gosta de sol, né, Pânia? A Jaquielma não liga pra sol. É. Ela odeia. Então, imagina que ele não caldece, ela ia fechar a capota. Ah, não é nem isso, é um carro muito caro. Muito caro. Agora, imagina a câmera nesse carro, ela vai ver que a capota abaixava. Não, porque olha isso, deixa eu mostrar pro pessoal. Olha que carro, gente, por favor. Olha a frente dele. Mesmo sem 2010, ele não parece aquele carro antigo, né? Ninguém fala que um carro desse 2010, não. Ninguém fala, olha isso. O carro desse aí na rua, esse carro não tapa na cara, filha. Fala a verdade. Tu deixa eu dar um tapa na sua cara. Que igual que é o próximo. Tá aberto, pai, tá trancado, ó, tá fechado. Vai na frente. Não vai. Tá tudo trancado até hoje? Nossa, ele é lindo, viu? Ele liga que nem a Ferrari, né? Aqui, o botãozinho, é. Tá vendo? Nossa. É, aqui é top, viu? O banco veludo, né? O banco se peidar, ele fica o pum aí, porque esses bancos de veludo, eles... Esse daí, filha... Não, esse banco pega cheiro de bunda. Você acredita, Jaque? Não acredito, pai. Então você não pode. Ele é 2021. É, 2021. 540. Mas olha que bonito. Deixa eu mostrar pro pessoal, de longe, pra eles verem. Olha a roda, olha esses pincinhas dele. A pince e a frente, é. Depois tu vai lá fora e vai pela frente ali, pro lado. Tá. Mas você entendeu que esse aqui não pode ser seu, Jaque? Se eu sentar ali do lado e eu soltar um pum, eu juro por Deus, o pum fica no carro. Eu não tô brincando, esses veludo pegam. Você já fez isso, né? Óbvio, esse veludo pega cheiro. Próximo, Jaque. Esse aqui é o mesmo que aquele, só que ele vem dos olhos. O que muda? O banco. Ai, graças a Deus. Com certeza, ó. Tô te falando, esses bancos são muito melhores. E ele liga aqui também? Ah, liga aqui também. Mas também liga igual na Ferrari. É o mesmo carro, viu, filha? Não mudou muita coisa, não. Vamos ver se ele mudou. O aerofólio mudou, ele tem uma... Só subiu e botou. Mas é o mesmo carro, olha. É bonito também. Bem parecido, ó. Lindo. Qual o próximo? Esse preto aqui. Olha esse preto. Olha, esse é lindo. Olha, eu vou te mostrar o porta-malas. Cadê a gente? Não, mas tenta abrir ali, seu. Ah, já abriu. Tá. Olha o nitro. Sai o gás, acelera muito. Gosta do lado de frio, sabe? Quando aperta, você botou aqui o... É. Ele chega a mais 700 cavalos demais. Mais 700 cavalos. Meu Deus. Come muito. Mãe do céu. Então você deixa o porta-malas aberto pra você andar? Não, é assim, né? Meu Deus. Eu tô com tanta facilidade na vida. Meu Deus. Eu tô aberto. Eu não sei como você é de o Cátia, como você passou de ano. O pão vai ver, o pai vai mostrar pra você um dia aperta. Ah, esse cara é muito legal. Nossa. Olha ali, pãe. Você aperta o botãozinho do mal aqui, ó. Cada um... Sai que nem o Papa Légua. Tá zoando. Sai que nem o Papa Légua, viu? É verdade. Gualzinho. Gente, eu nunca vi isso na vida. Isso tá assim já. Não tem, duana. Não existe. Só quem instala, né? É. Ah, o cara mandou fazer. O dono do carro. É. Ó, tem até coisa pra guardar copo já, que de neon. E ele liga aqui, ó, no start. Não tá ligando. Não tem chave. É lógico. Tem chave. Deixa eu mostrar um pouquinho mais de dentro pro pessoal ver, hein? É bonito. Esse carro cai muito. Nossa, esse carro gasta muito. Ah, mas... Você deixou na garagem, mãe. Nossa, esse carro... Do Amarelo também, né? Bonita. Uma Mercedes. Uma Mercedes 2020, né? 2021, essa Mercedes. Aquela é a gente que eu acho muito bonito. Essa, pãe, aquela que fala sozinha. Ela fala sozinha. Você conversa com o carro. Ah, é? É. Não tá vendo isso daí, não. É. Deixa eu ir lá do outro lado. Vai lá, Jack. Nossa, olha o painel, pãe. É o teu. É inteiro. Daqui, daqui, daqui. Deixa eu gravar aqui. Olha só. Você é um lindo também. Nossa, olha. Agora vamos testar o controle inteligente do carro. Olá, Mercedes. Sim. Ligar ar-condicionado. Estou ligando o ar-condicionado. Olá, Mercedes. Sim. Se autodestruir. Corre, pai. Corre, mãe. Corre, mãe. Olá, Mercedes. Abrir vidro. Desculpe. Eu ainda não conheço o seu filho. Por favor. Você... Abrir... Você pode repetir o que disse? Abrir o vidro. Surda. Como posso ajudar? Abrir o teto. Abrir o teto. Desculpe. Eu ainda não conheço o seu neto. Por favor. Mercedes. Você pode chamar um interlocutor de chamada falando o nome de um contato. Ligar o rádio, Mercedes. Mercedes. Ela cansou de vocês, velho. A gente quer... Imagina a cabeça da Mercedes. Um segundo. Imagina a minha pai e a minha mãe. Imagina a cabeça da Mercedes, se vocês conseguirem fingir. Meu Deus, se vocês conseguirem fingir. A foto acabou de conseguir acabar com o carro. Deixa eu ver vocês. Então, vou fazer assim, Jack. Para considerar o pulinho, você vai aparecer com o carro escolhido em casa. Em 3, 2, 1, vai. E esse foi o carro escolhido da Jack, então, hein, Jack? Que lindo, hein? Que lindo, hein? Que lindo, hein? Agora, o azul, o amarelo e o vermelho. Pronto. Você tem noção do que eu quero fazer o vídeo do cachorrinho? Fichando? Explica o pessoal o que é esse. Fala tudo o que você amou. Por que você escolheu esse e tudo mais. Fica ali porque sempre foi meu sonho ter esse carro. Além do mais, ele tá mexido. Ele tá com uns cavalos a mais aí. Mais que a Porsche, viu, Pamela? Quantos cavalos ele tem? 530 cavalos. 530? Aham. 530. Meu Deus do céu. Mas, gente, eu vim aqui no carro com a Jack... Você tá de um barrilhão, né? Você não tá querendo sair do... Falou que ia entrar logo no carro. Então corre pro carro, vai. O pessoal já viu por fora. Agora eu vou mostrar por dentro. Olha o barulho. Foi metade da gasolina embora. Preciso te falar. Mostra tudo. Não esconda a mim nada. Como que faz pra fazer esse barulho? Mostra aí. O barulhão? Aqui, ó. Aqui, ó. Lá tá esporte. Agora é de rua esporte. Que é o que gasta mais, né? Ele faz barulhão todo. E é isso. Sim, o esporte também faz barulhão. Mas não é igual o esporte, ó. Ah, a gente esqueceu de avisar. Tem banco atrás pra Fatina e Badrica. Olha que massa. Como é que é o banco? Ele é bonito. Agora a gente tem que chamar a Fatina e a Adri. Ah, deixa eu mostrar. Aqui ele vai pra frente o banco, gente, ó. Deixa eu também, vai. Vou chamar elas. Ó, estão aqui, gente. Ô, Dri, que vem ver o carro da Jaque. Fã, cadê a Fatininha? Tá me enrolando o cabelo. É só, me enrolando o cabelo pra estrear o carro. Lógico, né? Entra ali, Dri. A gente quer fazer um teste. Fica muito apertada. Tem uma vela ali. Vai, vai. Vai, vai. Vai aqui, bem no carro da Jaque. Foi embora, já, Dri. Até porque eu quero um molho mostarda. Vai. Molho mostarda. Mostarda. Vai, entra aí. Vem aqui pra trás de mim. Deixa eu colocar o banco um pouco pra frente. Ah, tá. Pera aí. Tá muito ruim? Tá apertadinho. Muito? Mas tem que ir um pouquinho mais ou menos. Não, não tem como não. Não, tem como sim. Não, Dri, que eu já fui pra frente. Você é espaçosa. Por que você já fui pra frente já? Ah, então tá. É porque o banco é assim. Ah, então tá. Mas esse encosto tá muito reto? É muito reto? Esse encosto? É um pouquinho. É, né? Mas não, tá tudo certo, Jaque. É lindo o carro, viu? Bonito. Gostou? Aham, gostei. Perfeito, minha filha. Tá aqui, meu preto, né? Não, calma aí. A gente acha Madri, porque a fã... Você tá sendo confortável, fã? Gostou do carro? Olha, que lindo. Entra aí atrás. É bem apertado atrás. A gente quer, como vai ser, como vai ser? Ui, a da cabeça. Baixinho. Vamos lá, tem qual? Vamos pra frente. Você tá desesperada, hein? Nossa, aí não dá, não dá. Fazer uma capela. Não cabe as quatro. Cabe, mas também elas estão sem ar, mãe. Ah, não, mas sem ar do carro, né? É, não, vai dar certo, vai dar sincero. Ah, Tontinho, tá com a minha mão sentada? Sentei, deu certinho. Não, mas a emergência dá pra as quatro. Vamos trocar com elas? A gente vai fazer, vamos trocar, vai. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá com a minha cotofóbrica. Ah, não, não tá tão ruim. Não tá tão ruim assim, não. Ai, meu Deus. Ai, gente, mas... Até a Jack que é outra, tá com a cabeça que é mal. Tem até cinto, pô. Se não fosse pra sentar atrás, não teria nem cinto. É, se não fosse pra sentar. Obrigada, até cinto. Não, obrigada, até cinto. Mas se não fosse pra sentar atrás, não teria cinto. Nossa, tô passando mal por ela, juro. Não, tá normal. Se eu quiser dormir ainda assim, pode, ó. Meu Deus. Esse lugarzinho vai ser escutado, hein? Esse lugar vai ser escutado. As brigas são ruins. Agora vai vir, quem que vai sentar aqui na frente, viu? Acho que ele aqui que lute, né? Vamos colocar sem parar nesse carro. Você que lute, Lô. E essa que faz assim? Estamos em São Paulo, quer ver quem vai ser a primeira que tá nessa porta aqui. Não, vai às quatro, mãe. Às três. Não, pra ver quem vai sentar aqui na frente. Nossa, vai ser escutado. Vai escutado. Não tem nada de... Não há vlog que faça você sentar aqui na frente, viu? Ok? Não há vlog que faça você sentar aqui na frente. Tá bem então, minha filha. Se prepare. Vlog, ó. Tem pra dar desculpa aqui no vlog. É, se se prepare. Não tem vlog que isso vai falar pra você sentar ali. Mas é perfeito, tá? Vindo, hein? Gostei demais. Olha isso, velho. Tenho que dizer, não tenho que falar. A coisa mais linda que eu já ouvi passar. Eu fiz uma rima. E agora já que tá dando ré ali, a gente vai botar os três carros um do lado do outro ali por conta do sol. Isso aí desbota da cor do carro. tem que sair por cima do carro. Ah, ficou lindo demais! Olha isso, DrincaFan! Mãe, olha isso! Nossa, tô apaixonada! Deixa você pôr o seu carro aí, né, Pânia? Não, a gente nem vai tirar esse carro da cara, vai ficar assim agora! Nossa, ficou perfeito! Amei, demais! Ó, a frente do seu carro, tava reparando, é mais bonita que a da Porsche da outra! Olha, mãe! É a outra aí! Nossa, eu amei, velho! Amei! Bom, amigas e amigos, garagem da Pêbona! É que a gente tá ostentando que tudo aqui é trabalhado, é lutado, que a Jaque deu o carrinho dela de entrada e fez um carnezinho que eu vou te falar uma coisa! É, tá ostenta vezes! Olha, até andando pra pagar! Vale a pena, porque eu queria muito! Então aí, não... Ela foi atrás do sonho dela, agora ela vai trabalhar pra pagar o sonho, né, filha? Não, é, mas agora vai demorar muito pra trocar uma coisa! Vocês, empresa, precisam de alguém pra divulgar, ó! Chama o carnezinho aqui, viu, pra dizer o negócio é carnezinho! Tudo que tá aqui é graças a vocês! Vocês têm o que falar, né? Vocês são parte, então você vai dar teu porte pra alguma delas! Não, e é verdade, que tipo assim, não teria nada se fosse um dos de vocês! É, não, é verdade! Assim, pô, mas elas sempre tiveram, sempre puderam comprar isso, nunca pudemos! Não! Não, nunca! Podemos agora, graças a vocês! Graças ao canal, Instagram, publicidade! Olha a inveja, olha a inveja! Olha a inveja, olha a inveja! Tá rodeando os carrinhos! Eu tô olhando assim, falando, caramba! O meu é mais inferior, eu acho! Brincadeira! Então, pessoal, se vocês gostaram desse lequinho aqui, não desistam do sonho de vocês! Obrigada! Nunca, nunca, nunca! Porque se a gente consegue, vocês também conseguem, tá bom? Beijo! Eu vou falar uma coisa, essa pâmula tirou carta! Quem repetir nesse Brasil é porque não sabe dirigir, viu? Tchau, gente! Beijo!